Encontra-me esta noite Encontra-me todo o teu carinho Estou sentindo frio Aquece o nosso ninho Eu sei que esta noite Diante a incondida Será traçado o mundo De toda a minha vida Pergunto o travesseiro Na hora que me esperava Uma noite perdida Nunca se recupera Por esse o meu carinho Não consegui perder A minha porta em silêncio Não me faças deter Eu sei que esta noite Diante a incondida Será traçado o mundo De toda a minha vida Pergunta ao travesseiro Lá fora o que te esperar Uma noite perdida Nunca se recupera Por esse o meu carinho Não consegui perder-te Abre a porta em silêncio Não me faças deter Não me faças deter O que é isso?